Oi pessoal, bem-vindos no meu canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque hoje não vai ter música, eu não vou cantar. Hoje vai ser só eu mostrando para vocês, eu montando o meu estúdio. E a razão de eu montar o estúdio é porque agora eu tô filmando no meu quarto. Deixa eu te mostrar aqui para vocês aonde que eu filmo. Ali meu violão, aqui eu tenho meu violino, ali meu meu cavaquinho, aí aqui fica meu guarda-roupa, eu tenho que ficar cortando meu guarda-roupa dos meus vídeos quando eu tô gravando. Aqui fica minha cama, ali atrás tem umas luzes, aqui eu tava até gravando, editando um vídeo, antes de eu filmar isso daqui. Aqui eu tenho minhas fotinhas que eu pendurei esses dias para trás, olha como é que era bonitinha. Mas aí aqui ó, aqui uma fotinha minha no piano, sempre amei música. Olha lá a outra aqui, sabe que tinha outro? Esse aqui ó, meu aniversário, eu acho que esse aqui foi de três anos e eu tava já tocando piano, eu sempre amei, sempre amei música. Então, mas a razão de eu montar é porque eu quero um acústico melhor, eu quero ter um som melhor, porque eu gosto de assistir vídeos, tipo, mais profissionais, com um som mais limpo. Então, por isso que eu também quis fazer isso para vocês, né? Porque eu gosto de assistir vídeos com um som melhor e eu também quero que vocês assistam um vídeo com um som melhor. Vou até te mostrar aqui meu teclado, que nem cabe mais no meu quarto, por causa do espaço. Então, mais uma razão para montar o estúdio. Aqui o teclado que eu tenho, viu? Ele fica aqui bem na sala. Às vezes eu quero praticar, eu quero cantar, meus pais assistem televisão, eu não posso e é uma bagunça. Então, montando o estúdio vai também ajudar com isso. Estou aqui embaixo agora para te mostrar como é que tá ficando aqui. A gente acabou de pintar as paredes, teto. O meu estúdio vai ser essa parte aqui tudo. A gente vai colocar uma parede daqui até ali e aqui tudo vai ser o estúdio. Aí lá atrás a gente vai colocar umas madeiras ali para decorar. a equipe. Isso aqui é as coisas, alguns dos móveis que eu vou usar no estúdio. Aqui são as madeiras que a gente vai usar. Vou colocar lá atrás, deixar um... a gente tá deixando aqui bem rústico. A gente quer bem rústico aqui embaixo para tocar um lugar mais de montanha, né? Que a gente mora aqui na montanha. Aqui tá pintando. Aqui é a nossa academia. Aqui tá pintando agora a escada. Tá pintando agora. E depois vai colocar a parede e consertar lá atrás. É... então é isso mesmo. Depois eu vou mostrar mais um vídeo de como vai ficar. É... hoje vai ser a última coisa que a gente vai fazer. É ali pintar. E depois é colocar as madeiras, montar a parede. E vai ficar bem bonito. Eu vou mostrar para vocês tudo que vai acontecer, tá? Todo o processo. Vocês vão ver tudo, tá? Beijinho. E aí E aí E aí E aí